Agora é continuar com tranquilidade, trabalhando, o Internacional continua sendo um grupo forte, chegou em duas finais de duas competições, não conseguiu aquilo que era esperado, que era ter conquistado o título, mas chegou e é continuar trabalhando. É justo depositar toda a derrota e o mau momento ao Tite? Vocês se surpreenderiam se ele fosse demitido? Poxa, a gente entendeu, todos nós nesse momento, todo mundo tem o seu fator. E o professor, o Tite, não é só ele, é um grande treinador, é uma grande pessoa, sempre passa para a gente, e conquistou, ano passado ele assumiu, conquistou a Sul-Americana, foi campeão invicto pelo gauchão, chegou em duas competições, eu acho isso mesmo uma injustiça, fazendo isso aí, falando que ele é o culpado, que ele tem que sair, não. Acho que todos nós estamos trabalhando aqui em busca de sempre fazer o Internacional grande, como o Internacional é, e buscar aí o novo título, e estamos dentro da competição difícil, que a gente é vice-líder. Olha, na verdade a gente vem jogando, mas não vem conseguindo a vitória, não vem mostrando o que a gente vinha mostrando durante todo o ano, mas isso aí é um momento da equipe, isso vai passar, todo mundo sabe disso, então a gente tem que pensar só em trabalhar. Por que não vem mostrando aquilo que vinha mostrando? Olha, o brasileiro muda também um pouco, tem os adversários mais difíceis, todo mundo sabe disso, não, também falando dos adversários do gauchão e da Copa do Brasil, mas a gente tem que pensar em trabalhar e mudar isso muito rápido. Para você, Tyson, que vinha fazendo muitos gols no começo do ano, agora está sendo até contestado pelos torcedores, o que mudou para você? Está mais difícil jogar? Está, está mais difícil, mas a torcida também tem todo o direito de falar, são torcedores, mas espero que isso passe rápido para a gente voltar a fazer gol e voltar a jogar bem. Como fazer isso mudar? Mostrando nas partidas que a gente tem que jogar, então a gente tem que ter tranquilidade para passar por isso. Por que o time não está tendo essa tranquilidade? Na verdade, eu não sei explicar, a gente tem que só trabalhar e pensar em vencer todos os jogos. O Tite tem sido bastante criticado e tem muita gente pedindo já a cabeça dele. O que você pensa disso e que culpa o Tite tem nessa má fase do Inter? Na verdade, a culpa não é só do professor também, não podemos só jogar, só o professor, mas depender de mim eu vou dar a vida para o Tite ficar aí.